E aí galera, boa tarde. Eu venho mostrar pra vocês um pouco da minha configuração aqui, né? É um espaço gamer que eu fiz aqui na minha sala. Bem, mostrar um pouco pra vocês. Eu uso dois monitores no meu computador. No caso, a TV de 50. Fiz essa decoração aqui com a HQ atrás dela. Aqui também a mesa, né? A mesa simples que eu tinha. Transformei ela dessa maneira aqui, né? Coloquei uns HQ também. Em cima eu coloquei um Homer. Achei que ficou da hora. Ficou legalzinho. Eu quero falar especificamente do meu gabinete gamer que eu comprei. Não vou entrar muito em detalhe técnico, né? Mas é superficial mesmo. Eu fiquei pesquisando durante muito tempo um gabinete pra eu comprar, que eu tava montando a máquina, né? Muito tempo que eu tava fazendo essa pesquisa. E eu cheguei nesse gabinete aqui, o game New Shark. Gabinete New Shark. Eu gostei dele pra caramba por essa espessura que ele tem aqui por fora. Que possibilita você fazer a arrumação de cabos, né? Não só por isso, mas ele também tem tampa lateral de acrílico. Ele é um gabinete grande, dá pra você trabalhar por dentro dele, legal. Ele vem com um cooler apenas, com LED. Ele tem esse LEDzinho ali, né? Como vocês estão vendo, né? Esse outro coolerzinho, que tá com LED ali atrás, eu comprei a parte. Conversei com o vendedor, né? Aí ele mandou avulso pra mim. Paguei apenas 200 reais esse gabinete. Já tava com frete incluso, né? Achei que ficou bem baratinho mesmo pra mim, cara. Ele vem com essa partezinha aqui em janelinhas, né? Ele não deixa entrar poeira. Essa gradezinha. E aqui também, a parte de cima, também tem outra saída de ar que não deixa entrar poeira também. Ele tem uma proteção por dentro. O botão de pau, ele fica mudando de cor. Às vezes aqui, fica azul, fica vermelho, dança as piscadinhas. Como vocês podem ver, tem as USB aqui nessa parte, né? Aí tem o USB 3.0 e as outras 2.0. Microfone, fone de ouvido do lado. Tem... Deixa eu ver se a câmera consegue pegar aqui direitinho pra vocês verem. Essas partezinhas aqui, pela descrição quando eu comprei ele, era pra vocês colocarem controlado de fã aqui. Ele tem as partezinhas pra soltar e vocês colocarem. Bem, chegar um pouco pra trás pra vocês conseguirem visualizar. E outro detalhe muito legal também é que ele tem um PSU Cover. PSU Cover, ele fica nessa partezinha aqui por dentro. Eu não vou abrir porque eu fiz a arrumação ali, eu não quero abrir agora. Ele vem com a lateral aqui embaixo, por dentro dessa tampa, que esconde os cabos. Ele não deixa você ver nem a fonte, nem os cabos. É pra mais, pra visual mesmo. Pra quando vocês olharem aqui na janela de acrílico, você só vê a placa-mãe, a placa de vídeo. E o cooler também do processador. Pra curiosidade aí, eu montei o FX 8300 da AMD. Cara, eu paguei bem barato, bicho. R$ 289,00 nesse processador. E na placa de vídeo é uma GTX 1050, que eu paguei apenas R$ 560,00. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui atrás pra vocês. Olha só. E aí galera, eu gostei pra caramba dessa configuração, né? Tem alguns vídeos aí meu que mostram eu rodando alguns jogos com essa configuração aí bacana, tá? Caso alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu respondo. Não entrei muito em detalhes, não abri o gabinete. Porque eu fiz um vídeo rápido mesmo, tá? Então, até a próxima galera. Foi.